Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos aprender a manobra back cross. Eu separei esse aprendizado em alguns passos para a gente poder assimilar melhor a construção desse movimento. E no final, vamos juntar todos os passos para poder formar essa manobra. Se você quer saber como fazer essa tri, fica comigo! Primeiro passo, vamos fazer o movimento de ondulação com as duas pernas. Ele também é conhecido como swizzles. Você junta os dois pés e na hora que for separar, dá o impulso para ganhar movimento. Ah, e é muito importante que você olhe para trás quando estiver em movimento. Próximo passo, depois de aprender a adquirir velocidade, vamos alinhar os pés. O objetivo desse exercício é desenvolver o equilíbrio para logo após poder cruzar as pernas. Veja que na hora de afastar as pernas, eu forço elas contra o chão para poder gerar impulso. Agora vamos tentar cruzar as pernas. E é claro que no começo não vai sair assim. Isso leva tempo e esforço. A nossa dica é que você se apoie em algo ou peça ajuda. É muito sutil, mas a gente apoia o peso do nosso corpo nas rodas da frente. Assim o calcanhar fica mais leve e mais fácil de movimentar. Último passo, vamos tentar fazer o backcross. Veja que nas etapas anteriores, aprendemos a ganhar velocidade, a ter mais equilíbrio e começamos a cruzar as pernas. E se você conseguiu fazer tudo isso, então aplique esse movimento nos cones. Se não, treine mais um pouco os passos e não se preocupe porque cada um tem o seu tempo de aprendizagem. E se você gostou do vídeo, dê o like e compartilhe para mais pessoas poderem aprender. Valeu pessoal!